Fernandes, tudo bem Lindeza? Tudo bom? Tudo tá colorida, alegre? Que bom, tudo bem? Tudo ótimo. Simone, assim, linha gerais, como é que está o céu? É semana de lua nova, né? Vai acontecer amanhã a lua nova no signo de touro. É uma semana... por ser no signo de touro dá uma fominha, né? Uma preguicinha. É? E é uma semana... pensando na lua nova, é um momento pra gente estabelecer novos projetos também, novas metas, novos planos. E o ideal é que a gente estabeleça as coisas que a gente deseja que tenha longa duração. Então não é um bom momento, por exemplo, pra adquirir uma dívida, porque a tendência é que ela dure muito. Tá. Então se eu tenho algum projeto, se eu tenho uma ideia e tal, o momento é pra trabalhar nela e agora? É agora, exatamente. Bom, agora, signo a signo. O que a semana reserva pra quem é do signo de Aries? Os arianos estão numa semana de possíveis mudanças em relação a valores, gastos, fontes de renda. Devem fazer planilhas, organizar a vida financeira e é uma excelente semana pra trabalho. Tem aspecto muito positivo pra inícios, boas mudanças também em relação a objetivos, destino e ao próprio trabalho. Só devem tomar um pouquinho mais de cuidado, porque eles estão ainda mais acelerados e ainda existe risco de acidentes. Acidente, todo mundo tá sujeito, né? Tempo todo. É um momento de Marte que deixam os arianos e os escorpianos mais suscetíveis aos acidentes durante esses dias. E pra quem é do signo de Touro? Os taurinos estão numa ótima semana, é uma ótima semana pra cuidar da estética, estão ainda mais vaidosos, é uma excelente semana pra se divulgar também. Ótimos dias pra vida social, estão mais divertidos, muito comunicativos. Só que momentos de introspecção também são bem-vindos pra ajudar a fortalecer o interno, diminuir a ansiedade. E para o signo de Gêmeos? Os geminianos estão mais introspectivos, com muitos pensamentos, estão mais suscetíveis à insônia. Olha! É, cabeça que não para de pensar, né? Então é aconselhável buscar atividades que ajudam a descansar a mente, a dar uma desacelerada. Devem aproveitar essa semana, na verdade, pra se cuidar mais em todos os sentidos, do interno e do externo. Do físico também. Do físico também. E também tem muitos aspectos de pensamentos diferentes, também viagens inesperadas. Essas viagens são viagens curtas, provavelmente a trabalho. Devem tomar um certo cuidado ao se comunicar, pra comunicação, pra falar não sair de maneira mais agressiva. E também existe aspecto de possibilidade de viagem inesperada. E para o signo de Câncer? Câncer tá uma maravilha essa semana. Ah, que legal! É uma semana muito feliz, muito alegre, muitas atividades sociais, envolvimento com os amigos, estão focados nos projetos. E realmente é uma semana de mais energia, muito entusiasmo, vontade de fazer coisas novas, coisas diferentes. Só devem tomar cautela, ter muita cautela, porque tem aspecto mais tenso para negócios. Esses aspectos mais tenso para negócios, pede pra tomar cuidado com excessos, gula, exagero. É aconselhável fazer planilhas, organizar a vida financeira. Então assim, corre o risco de gastar dinheiro desnecessariamente. É, e comer demais também, então cuidado, mas é uma semana de muita energia. E para o signo de Leão? Também tá muito legal para os leoninos. É semana de muito envolvimento com o trabalho, força, determinação, muita capacidade para superar problemas, resolver, superar dificuldades, resolver problemas. É semana de decisões importantes também. Inclusive existe um aspecto excelente para negócios. Para Leão? Para Leão. É muito bom para negócios, investimento, aquisições. Também devem tomar cuidado com gastos excessivos, mas se tiver um bom negócio para fazer, faça que a semana tá muito boa. E dentro daquilo, pensando na Lua Nova, né, então projetos de longa duração principalmente. E também é uma semana muito boa para estudos e pequenas viagens. E para o signo de Virgem? Virginiano tá um pouquinho mais acelerado. É uma semana de aceleração mental, pensamentos muito ousados também. Precisam tomar muito cuidado com decisões precipitadas. É aconselhável se conectar com a espiritualidade. Buscar atividades que ajudam a desacelerar a mente também é muito importante. Mas são dias favoráveis para estudos, cursos, pequenas viagens, planejamentos de viagens. E também com a possibilidade de viagens inesperadas. Muito possivelmente deslocamento ao trabalho. Você não falou para nenhum signo nada relativo a relacionamentos e amores? Ainda não. Vai ter mais pra frente. Ah, para os outros seis signos. Vão ter para alguns. Para alguns terão. Então, essa semana para estes signos de Ares a Virgem é isso? O foco não é relacionamento afetivo. É, que interessante. É outro pilar da vida. Outro pilar da vida, com certeza. Então, daqui a pouco falamos sobre os outros signos do Zodíaco. O seu e o meu, os últimos. Bom dia, vamos. Então, vamos lá. Começando com Libra. O que a semana reserva para quem é do signo de Libra? Os librianos estão muito intensos, vaidosos, divertidos. É uma ótima semana para se cuidar, se divulgar e namorar também. Começou, então. A semana está boa para os relacionamentos afetivos. E também é uma semana muito favorável para ficar com a família, resolver questões do passado e perdoar. Coisa difícil, né? E é uma boa oportunidade essa semana. Também é um momento legal para lidar com as finanças, mas devem ficar alertas, pois existe risco de perdas. Tá. Escorpião. Os escorpianos estão ainda mais intensos. É uma semana que pega... Pode ter mudanças nos relacionamentos de uma maneira geral. Então, não é específico relacionamento afetivo. De uma maneira geral, podem ocorrer mudanças. São dias de muita coragem, sexualidade intensa. É uma ótima semana para o relacionamento afetivo. Precisam cuidar melhor da saúde. E o ideal é praticar bastante esporte para diminuir a ansiedade. Tá. Também existe o aspecto de muita iniciativa no trabalho. Só que é preciso domar o extremismo e também ficar alerta, tomar mais cuidado com o acidente. Tá. E há acidentes também, né? Também. Tá bom. Sagitário. Os sagitarianos estão numa semana de mudanças de hábitos. É para cuidar melhor da própria saúde essa semana. É uma semana que eles estão mergulhados nas questões do dia a dia, muito conectados com a espiritualidade também, com a intuição muito aguçada. São dias muito favoráveis para parceria, casamento, diversão e namoro. Então, também, é uma boa semana para namorar. E é um ótimo momento para buscar mais qualidade de vida, tentar ficar perto da natureza, dentro da medida do possível. E Capricórnio? Os Capricornianos estão numa semana de muita criatividade. São dias muito favoráveis para relacionamento afetivo, amor, namoro, lazer e assuntos relacionados aos filhos também. Também tem aspecto que pega todas as relações de uma maneira geral, trazendo ainda mais seriedade, mais exigência, mais cobrança. É semana de muitas responsabilidades no trabalho e devem tomar cuidado com possíveis perdas. Financeiras, você diz? Perdas profissionais. Perda de status, alguma coisa mais relacionada a trabalho, não as finanças. Cautela. Cautela. Aquário? Os aquarianos estão mais saudosistas também, muito envolvidos com a família, devem aproveitar essa semana para resolver assuntos familiares, assuntos domésticos. Também existe aspecto de possíveis mudanças em relação a objetivos, em relação ao trabalho. A dica é se conectar com a espiritualidade e conseguir dar um passo de cada vez, porque realmente é uma semana de excesso de responsabilidade. Tá, tá uma semana pesada para os aquarianos. Tá um pouquinho pesada. E para quem é do signo de peixe? Tá ótima a semana, graças a Deus. Ufa! É uma semana bem movimentada, então tem muita agitação, é semana de mudanças de ideias também, muito bom para estudos, cursos, viagens, planejamento de viagens, adoro isso. É uma semana de muita intensidade, os piscenos estão mais intensos, apaixonados. É uma excelente semana para amor, para lazer, para diversão, muita conexão com a espiritualidade, intuição ainda mais aguçada e continua sendo um ótimo momento para mudança, para investimento e para dinheiro. Então a semana tá ótima. Tá ótima também. É, no geral, uma semana positiva. No geral, uma semana bem positiva. É, tem um outro detalhe com acidente, algumas coisas, risco de perda, alguns financeiros, outro status profissional. Mas, no geral, é uma semana legal. Uma ansiedade que para no ar, mas é difícil lidar, né, com essa ansiedade. Pois é, pois é. Simone Fernandes, nossa queridíssima Simone Fernandes, tem um site que é www.simoniefernandesdurais, tudo com S, o fernandesdurais, simonefernandesdurais.com, no Facebook Simone Fernandes e no Instagram arroba astralterapias. Você quer falar alguma coisa de curso, workshop, alguma coisa? Tá tudo lá, mudou o site, tem novidades. Ah, olha que legal. Olha o site, que o site tá lindo. Que legal. E é isso. Todas as informações nas suas redes? Tudo nas redes, tudo no site, só mandar WhatsApp. É, porque a semana tá intensa, você é de peixes e falou que a semana tá intensa, então. Tá ótima, hein, semana. Tchau, minha flor. Tchau, minha flor.